Música Olá, começa agora o programa Insight, gerando novas ideias. Uma parceria entre a Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Dracindo e o nosso programa tem duas finalidades. Fazer você, trabalhador, entrar em contato com pesquisas que estão acontecendo nos nossos serviços da Secretaria de Saúde e para o pesquisador cumprir a questão ética que dá a devolutiva desses resultados das pesquisas realizadas aqui com a gente. Você pode participar do programa e mandar sugestões para canalprofissional.sp.gov.br Hoje o assunto é a gestão do trabalho na estratégia de saúde da família. E para explicar um pouco mais sobre o tema, recebemos a professora Márcia Terra da Silva, que é engenheira, mestre em Administração e Empresas, doutora em Engenharia de Produção e professora livre docente da Escola Politécnica da USP. Como vai, professora Márcia? A professora Márcia Terra da Silva é coordenadeira da pesquisa que teve como arquiteto em Contenização do Trabalho e Equipe de Saúde, que teve de trás da USP, que teve de trás da USP, que teve o apoio do Conselho Nacional para o desenvolvimento espetivo social que não é óbvio, que é o ESP, que é o ESP. E o ESP, 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 o ESP. Tenho uma história para contar aqui a respeito, porque já vem de longa data esse nosso interesse pela área de saúde. E, quando a gente começou a trabalhar e estudando o trabalho, e a gente começou a trabalhar na empresa que produziam bem. E, em 1980, tinha uma abordagem, que foi de nova, que estávamos assim, com o Cabrales, que já trabalhou em todo um... antes, depois de ter uma tarefa prostituta. Isso, durante o tempo, até o que aconteceu, quando eu me informei o que eu estava estudando, começava a ter interesse em trabalho para isso. E, daí, a aproximação para a área da saúde? Isso, e a aproximação para a área da saúde. A área da área da gestão dos serviços e o identificamento único, e começava a trabalhar com organizações de serviços profissionais, depois de organizações de serviços de saúde. a área da saúde da saúde. A área da saúde da saúde da saúde. E, em geral, eles vão na área, já bastante, não é um pouquinho, já muito... Bastante, muito, muito inspirador, trabalhando e levando de vida fordicante, e não levando bastante por isso. O que é muito interessante, porque são diversos olhados para o mesmo objeto, acaba enriquecendo, mas muito interessante, Márcia. E como se constituiu a equipe dessa pesquisa? Eu sei que a gente vai falar hoje do que a pesquisa que teve como título, Organização do Trabalho em Equipes de Saúde, Estudos de Casgo e Estratégia Saúde da Família. Olha, essa é uma pesquisa que foi ministrada pelo ensino que eu tenho, recebi uma bosta do ensino que eu tenho para fazer pesquisa. E eu atuo de alguns colegas da faculdade de medicina que têm trabalhado com a gente já há algum tempo analisando o trabalho. O ensino da faculdade de medicina, alguns pesquisadores já têm trabalhado com a gente várias vezes. O ensino da faculdade de medicina, que participou desse projeto, ela é um projeto internacional e ela analisa, faz principalmente o desenvolvimento do trabalho, analisando a participação desse projeto do trabalho que se reflete ainda. Então, dentro do trabalho, eu trabalhei com alguns mistérios da indivídua de tradução e com o nosso professor, o professor Falco, que teve uma parte da pesquisa também. Então, eu tenho uma parte da pesquisa. Então, nós temos um grupo grande de medicina de medicina de medicina de medicina e a participação de algumas pessoas da faculdade de medicina. Marcia, a minha curiosidade é saber assim, aquelas ferramentas que se usam para gestão de produção de bens, né? É isso que a indústria faz, essa parte de produção de bens, são válidas para a gestão da operação dos serviços ou tem que ser adaptadas? Como é uma indústria disso? Eu vou, mas eu acho que a própria pergunta é uma obra de pesquisa mesmo. Porque a gente já fez grande igual estar um clamorado, a gente tem que ter sido indivíduo, a gente tem o número de ferramentas que estão dando benefactérios para tal edificando. Então, eu lembro que diferente quais botas, destas ferramentas, elas estão válidas, que estão servindo e não são dispostas. E quando eu falo dos convites, porque eu estou falando lá, eu estou pensando em um banco, eu estou pensando em estar longe, e eu estou pensando no império, em todos os convites. E aí, a gente vê que algumas convites são que tiverem disponibilizadas para alguns convites e que tem que ser adaptado para outros, como, por exemplo, de avaliação da qualidade. Então, gente, que tem que ter uma qualidade que vem em uma manutenção, e o governo consegue entrar no serviço principalmente pelo risco para alta, e os trágicos que tem que fazer outra coisa, que tem que ter uma qualidade que vem em uma hora retorada. Daí, a gente vê isso. Agora, dependendo do serviço, o serviço é nome organizado. Então, há algumas ferramentas que são adaptadas. Agora, o serviço é um serviço profissional, que vai mudando ao longo do processo, eu não consigo usar as coisas que estão já preparadas para mim para aquilo. Então, eu tenho que adaptar, eu tenho que pensar em outras abordagens, em outros conceitos, entre os outros. Então, é diferente você avaliar uma aplicação de injeção e uma consulta médica. É diferente, é diferente. O que tem que ser falado em problemas de reestimação. E algumas das atividades, mas na área, 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 na área. Ou você pode usar a mesma forma de abordagem. É algo mais... Então, em uma consulta médica, você está muito voltado para quem você está querendo descobrir alguma coisa. Então, você está voltado para uma série de eventos que você está aloca para identificar se ocorrer ou não. Se não ocorrer, você tem que lidar, você tem que lidar, você tem que lidar, você tem que lidar, e é uma e outra aí que a gente tem que lidar. Então, eu acho que a gente tem que lidar com a consulta médica e a consulta médica, como a consulta de enfermagem, a consulta psicológica, que são também profissionais que têm essa abordagem de atividade de consulta, que são muito ricas e muito complexas e que precisam de informamento que sejam sensíveis para captar essa complexidade. impressão diferente de uma pergunta. Não é uma questão de complexidade. É uma questão de respeito de uma abordagem incerta para cada situação. Nossa, vamos voltar para a pesquisa, que é o tema do nosso programa hoje. Os pilares da pesquisa eram a impongibilidade, a variabilidade e a coprodução. Gostaria que você explique mais ou menos para o nosso trabalhador, que tem tanto familiaridade com esses termos aí da área da gestão, o que significam esses conceitos? Então, eu acho que é isso que teve vídeo, inclusive, meu turismo de envolver nas estudamínicas, não desimplicadas, trocadas de pensão. realizaríamos, realmente. Trabalhamos já para os melhores momentos, bastante host temas públicos, e estavam diagnosticadas para o produto, como o controle da pesquisa estão lá dentro. Mas, na literatura de versão da produção, nas pesquisas que eu faço, o entendimento significa não conseguir precisar o controle. Então, por exemplo, quando a gente fala que eu sou o controle de saúde mas que eu sou o controle de saúde. E também, para toda pessoa que a gente fala isso, pode vir em uma área de pesquisa na cabeça. Então, quando a gente fala que eu devia um bem como uma mesa, dar uma cobreira, você pode dar o seguro de bem, você pode colocar um igual aqui na frente, você pode falar que é igual de um disco, você pode experimentar nítas. Então, a gente fala que o disco é onde? Alguma coisa que não tem uma crescisa muito grande, é mais difícil a gente tomar uma obra. A gente pode criar o gré de que é o que nós estamos produzindo. Por isso, quando a gente fala que é amantes, e quando você fala de medir a qualidade da saúde, da produção da saúde, é muito mais complicado que você medir a qualidade de algum corpo que a gente responde aqui antes. como é que a gente consegue fazer um trabalho corporativo? Porque a gente trabalha no banco. Eu, que se faz com um salto de trabalho, você pode tomar um paciente. mas o tipo de contribuindo, como é que a gente, o corpo melhorar quando o trabalho e para você continuar. Então, a gente é estudando, quando a produção final mantém os limites, os contornos muito bem definidos. O que vai dar? A questão da validade, porque o que é que é que é a gente que vai fazer, o que você quer? E eu vejo que o trabalho é que é através da comunicação, através da interação. E eu sou provisbente, se desistir, que além de uma validade que trabalha em fazer algum dia alguma coisa, e um inquilinador, um doado, que precisa de trocar mais, ele está trabalhando junto e ele entrou em uma qualidade diferente. Dois cobertadores fazendo o trabalho conjunto, ele está subindo em uma mesma empresa, em uma mesma organização, e consegue ao longo do tempo, afinar o trabalho conjunto. Quando vem um inquilinador, que vem poucas vezes, num comércio que tem que fazer música, eu queria que, se fosse o interlíndoa, o agente como ele é criado, eu queria convidar esse inquilinário a desempenhar o papel dele para que todo mundo que estiver realizando essa operação, e tudo isso entende? Além disso, fazendo o trabalho, eu tenho que ajudar o usuário a fazer quem tem papel dele. É, porque essa é a riqueza da saúde, a gente não tem um objeto que pode ser mudado, ele é uma pessoa, então ela também tem que estar colaborando para que essa saúde que a gente está buscando seja produzida. São coisas muito interessantes. Para você que começou a assistir agora o canal profissional, esse é o programa de saúde, Verão de Novas Ideias, que hoje traz uma professora na Alceterra da Silva, da Escola Politécnica da UPE, que veio falar com a gente sobre a pesquisa, organização do trabalho em equipe de saúde, e estudo de casos na estratégia de saúde da família. Fala um pouco, Marcia, sobre o percurso metodológico da pesquisa, que profissionais foram entrevistados, que atividades foram observadas. Bom, nós, com o nosso trabalho em construção do atletismo, na área de violão de distância, e estamos chamados de grandes unidades. Cada ano dessas unidades, alguns tinham, já falam que em cada um, mas todos os próprios eram atletas de infecções, e uma das questões que foram atletas, e que depois o patagônio apareceu como algo relevante, era o trabalho conjunto com o almoço. Mas, das três unidades, nós selecionamos dois institutos da família. Então, foram três institutos de saúde da família, e nós trabalhávamos muito com o médico e o enfermeiro, e participámos de reunião para ver o intuito todo do trabalhismo. Nós não fomos olhar o trabalho de pão bandolos individualmente, mas nós participámos de pão bandolos individualmente, mas nós participámos de pão bandolos individualmente, que depois estão nos projetos. Algumas atividades, como o acolhimento, como o almoço, então, mais agentes comunitários, imunitários e intérpretes informáveis, uma questão de importância, que a gente trabalhava sobre o serviço do trabalho de arte, do trabalho de comunitário. ao terreno e do trabalho de comunitário. Então, nós fizemos eventos de instalações de agentes físico das unidades, e... a gente teve uma fase que depois foi apresentada e que era o estudo que fez o outro em dia. É o trabalho do gerente da unidade da família de campanile. Sim, da literatura. Nossa, como... e aí, quais foram os resultados, assim, que eu fico considerando mais relevância? Que desafios esses profissionais identificaram na estratégia? Então, durante a nossa pesquisa, uma coisa que não era muito difícil. A gente observa o trabalho humano, que é a tradução do valor humano, entre os primeiros mundos, entre os repitos, ele é só um trabalho conjunto. E observou o trabalho no impito, que é uma coisa que a gente pode conversar no mundo. A outra questão são os recursos que são dispostos. Trabalho no impito, recurso, disponibilidade pessoal, e os pontos de disposições, disponibilidade, variabilidade e outros pontos. Com o trabalho no impito, uma coisa ficou muito importante. Apenas entendido que o que a gente pode precisar, o que é a síndrome do direito, muitas vezes, é difícil a comunicação entre as pessoas. E, enquanto, ou a província da interrupção, a gente trabalha com o que é do direito. Então, onde? A ciência é um trabalho, a gente trabalha com o trabalho de família, para o complicado da interrupção entre as pessoas. Então, eles falam que não é de que é do negócio, não é de que é do direito, não é de que é familiar, não é de que é meio que é um animal e interrupção, não é de que é um animal, não é de que é de que é necessário, é meio que é meio que é um дня que é um país dentro do senhor. a saúde. Não se considera essa interrupção, é onde eu tenho um ponto de recurso que a gente entra dentro da reforma. Ou seja, quando a gente está produzindo em bem, o fato de você dizer como são os fatos de bem que vão controlar o produto final. Quando a gente está produzindo alguma coisa para a saúde, para a revisão, para a interação, não é um ponto de formar o que está sendo usado. Nesse trabalho, vou para a gente verificar que a interação, ela se baseia em propostos e com propostos que a gente desenvolvemos duas formas de coordenação. Por exemplo, a gente trabalha com o que viveu o problema de uma parte seguinte. A gente vai primeiro identificar o que é esse problema. Entendo a identificar, não é porque tem algumas formas de fazer isso. mas, dentro da realidade da saúde da família, outras coisas, histórias econômicas, que estão realizando. O melhor que está o atorte dessas questões, dizem que é o link daquela gente militar, que tem uma outra forma de ver a questão. Eu recomendo, gente, nas reuniões, essa convenção de olhados para produzir uma função. Essa convenção de olhados é o ácido da viável. Os fatores que estão realizando, o que são os fatores que estão realizando? Um deles é a confiança. É muito importante, não preciso dizer, nesse caminho de Lisboa Black, é que vocês estão falando sobre coisa que eles foram um quadro, ou seja, a gente fala que eles foram um quadro que é a família do Eduardo. Um grupo que estarem com os dados que estão realizando atualmente. Mas, eu, a gente fala, eu não entendo esses dados. Eu não entendo o conceito de um valor bom que eles saem na minha cabeça. Essa ordem coordenação é uma mentiração de dados pelo algum socorro. Após o funcionamento, a formalidade, então, o quanto da gente vai ter trabalhado e, por exemplo, o que é um bom trabalho bom que eles sejam, o que é um bom trabalho bom que eles sejam, o que é um bom trabalho bom que eles sejam e o que é um bom trabalho bom. Então, a formalidade é importante, portanto, a estabilidade de um equipe, a estabilidade da própria unidade banásica, é importante para fazer o valor que vamos fazer ao campo final. que é uma questão séria colocada para o PSPF, que tem um problema muito grande de profissionais saídos, profissionais de atividade alta. Perceitantíssimo, massa. E em relação ao usuário, como era a visão, qual a visão predominante em relação ao usuário do serviço? E, bom, extremamente, se você quiser se referir, eu não me entrevistei uma única mensagem da URSS, que é uma questão de uma questão que não tem uma autorização que faz a gente. Nós trabalhamos a lhebom, os portugueses, e o goleiro. A lhebomissa, a lhebomissa, a lhebomissa, a lhebomissa. E, enfim, isso é muito grande na natureza. Mesmo a gente entrevistando da lhebomissa, a mesma pessoa tinha de bem diferentes, o que a lhebomissa, a lhebomissa, a lhebomissa, a lhebomissa, a lhebomissa, a lhebomissa, a lhebomissa. Eu não esperava que o que aprendeu foi o cuidado com a questão do microarbítio. Então, trocadinhas para a lhebomissa, ou seja, todos os dias envolvidos, a lhebomissa, a lhebomissa, a lhebomissa, a lhebomissa, a lhebomissa, a lhebomissa. E, enfim, o que o que a gente faz com a lhebomissa, a lhebomissa, a lhebomissa, a lhebomissa, a lhebomissa, a lhebomissa. E a lhebomissa, como a lhebomissa, foi seated실, a lhebomissa, o que o romanissa lhebomissa, a lhebomissa. E depois, o banco Очístico, a lhebomissa, o litro de colapia Bo Cook, a lhebomissa. as vezes aparecendo as entrevistas como algo evitante, porque para você produzir o resultado final com um valor alto, que é um valor menor, é possível de uma reprodução que você não pode obrigar a ouvir a ouvir uma crítica. É uma grande questão da atenção primária e saúde, um grande conflito aí entre o infracional, o saber profissional e o saber que o usuário traz. Márcio, está chegando já no fim do nosso programa, eu queria que contasse um pouco para a gente o que dica que você daria para o trabalhador do PSPF que está nos assistindo agora, o nosso programa vai para toda rede de serviços, não apenas o PSPF, mas especial para o pessoal do PSPF que está nos assistindo, que dica que você daria para eles. Bom, primeiro, por favor, a primeira coisa que eu disse, quem escolheu toda dica para quem está aprendendo esse trabalho, o mundo inteiro, está sempre postando, está sentindo, produzindo, as pelicões que nem tem questões ideais. Mas eu vou ter o primeiro, eu abastei a minha, a minha, a receptividade que deu para mim para fazer essa pesquisa, colocar minha dimensão, aquele trabalho já realizado e, sem dúvida nenhuma, eu aprendi muito, observando o trabalho que eu pensei com a lista da televisão e da família. Algumas coisas que eu acho que não há mais uma área cristã, ou que não me digam que eles têm um trabalho feito sobre interação, uma das questões políticas básicas da interação, é que os espaços para conseguir essa integração voa bem, eles são importantíssimos, eles são e, por exemplo, a análise de trabalho institucional e saúde boa. Quer dizer, a forma como as pessoas interagem para conseguir sobrevivir ou revolver uma questão de saúde ela precisa ser controlada. A interação precisa ser controlada, isso significa que precisa ter espaço para isso, precisa ter tempo para isso. E não é onde, em um dia de tempo, por exemplo, se você tem uma atividade semanal, uma reunião que não é de um bom calendário das propérias, que faz com que as pessoas troquem informações que conheçam melhor em uma hora que precisa e não conseguem entender. Eu acho que isso é muito importante. Quer dizer que isso, que aparentemente não é produção, é uma das coisas mais relevantes para que a produção do trabalho em saúde da família aconteça. Exatamente. Essa não-introdução é extremamente necessária se você pensar que o que está sendo produzido não é um atendimento, mas já foi um pouco... Márcia, foi um prazer te receber aqui, mas a gente vai ter que encerrar o Programa Insight. O Programa Insight que hoje recebeu aqui no sul da Escola Municipal de Saúde a professora Márcia Terra da Silva, doutora em Engenharia de Produção, e da Escola Politécnica da USP, que falou com gente sobre a função do trabalho na estratégia de saúde da família. Obrigado por sua presença, professora Márcia. Gostaria de fazer algum agradecimento? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço ao pessoal que me recebeu, que forneceu as entrevistas, e ao comitê de ética como um todo, que agora permite que essa pesquisa seja divulgada. Eu sou Luiz Gracindo e o Programa Insight vai ao ar toda terça-feira, às 14h, aqui no Canal Profissional. Lembrando que essa TV é feita por você e para você. Obrigado.